Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui agora numa batalha muito épica Blue Charlie Delta e Echo vs os Trodons Os dinossauros que chegaram aí na nova atualização, na verdade na nova DLC E estão aqui, eu criei 5 Trodons, eles estão modificados no tom de pele E vai ser 5 contra os 4 Raptores originais da franquia Infelizmente a gente não tem a skin da Blue ainda porque ela não tem em jogo E uma coisa bem importante, aquele mod lá que vocês já viram em alguns gringos não está liberado ainda para a gente, para os brasileiros ou para o público em si Apenas alguns gringos conseguiram aquele mod Então a gente vai ter que esperar liberar, pode ser que quando eu liberar esse vídeo já seja free para todo mundo Mas por enquanto, nesse momento da gravação ele não é público, ok? Infelizmente, mas temos aí pelo menos a skin da Echo, da Delta e da Charlie, né? Que é a da Charlie e da Delta, é aquela verdinha e a da Echo é uma alaranjada A gente tem aqui já em jogo há muito tempo Infelizmente só a da Blue aí, mas podemos usar a nossa... Beleza então? Vamos lá, vamos começar Eu coloquei 5 Trodons, por quê? Aqui o ataque do Velociraptor é 60 e 16 no seu padrão E o Trodon é 40 e 9 Então vai ficar muito injusto, né? Eu liberar 4 Trodons apenas Então eu liberei 5, nada mais justo que colocar para ele, né? Pelo menos 5 talvez eles tenham alguma vantagem Talvez o quinto aí consiga eliminar 2 Velociraptors do outro time Não sei, né galera? Vamos ver aí Do outro time tem que ser, né? Foi redundante isso Porque não tem Velociraptor no time dos Trodons Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, ok? Vou liberar então o 5 aqui Vamos lá Primeiro a Delta, depois a Charlie Aí a Blue e a Echo Vamos lá Aqui eu já vou nomear até para vocês Aqui a skin verdinha Igual, igual A da Delta Só esperar ficar liberado aqui para poder nomear Vamos lá E liberou aí então Podemos nomear aqui, ó Delta Perfeito A nossa Delta aí Ok Claro que agora o conforto dela vai baixar Porque ainda não temos Velociraptor suficientes Vamos esperar sair mais Saiu agora a Charlie A Charlie e a Delta vão ter a mesma skin Até porque na verdade elas já são bem próximas das skins Uma das outras A Charlie tem uma skin azulzinha também Azulzinha não, desculpa Verdinha E vamos botar aqui, né? Charlie Já o nome Eu não vou liberar os Trodons ainda Porque eu quero liberar todos os Velociraptors primeiro Então aqui temos a Delta Que virou a Alpha Caraca, tomou o lugar da Blue aqui, ó E temos a Charlie já A Blue saindo aqui Que como eu disse não tem a skin ainda original Mas é a mais próxima que tem Porque a Blue, né? Vocês sabem que ela é cinzinha Então já é a mais próxima aqui dela Só falta o azulzinho aqui no olho Uma hora depois Temos todas Aqui é a Charlie Delta Echo E Blue Só a Blue que não é a Alpha, né? A líder do grupo ainda Ela emprestou pra Delta Porque tava cansada, galera Vamos dizer isso Só pra descansar Aí deu a liderança pra Delta aqui Pra ela ficar no comando por enquanto Pra ela aprender A Delta vai ser a segunda Regente aí Eu diria Ok, então Vamos liberar agora os Trodons Os pequeninhos Os ordinários Esses dinossauros Que são bem malandrinhos Eles chegam Envenenam Envenenam É o inglês aí Quase o inglês Envenenam o dinossauro Aí deixam ele sangrando Saem correndo Mas aqui não Eles vão lutar mesmo Parelho Um contra o outro Já tá correndo aqui Só esperar sair mais Trodons Vamos esperar Saiu mais um aqui Vai sair mais rápido agora os Trodons Os pequenininhos Já vai ter a primeira batalha A Blue aqui vai lutar Com um dos Trodons Já tá mordendo ele Tá dando chute na cara Ó Tomou aí Viu que ele desviou o Trodon Aqui tá com 57% Mordeu aí de novo Vai matar o Trodon Será? Vamos ver E matou o Trodon A Blue aí eliminou Eliminou ele Matou aí a Blue Fazendo o primeiro Hitkill Mas ela tá sangrando Tem isso Vamos ver 27% E 57% Matou aí outro A Alpha agora Matou o Alpha do time deles Ó Alpha contra Alpha Ó que massa Caraca Muito épico Alpha contra Alpha Bom O sangramento Eu não sei se vai passar Tem isso O que vai ser uma desvantagem Aquele Trodon Eles vão ter que lutar com o Trodon Rapidamente Aqui ó Mais um Trodon Foi morto Vamos ver Dessa vez foi morto Pela Charge Aí comido E aqui ó Olha Tá tendo muita coincidência aqui Tá tendo A mesma skin aqui Tô lutando Trodon versus Veloz Tá nervosinho Tô tremendo E aí mordeu E mais um Trodon Agora todos os Trodons Só falta um Que é o que tá com 100% de vida É um problema Aí ó Eliminou Vamos olhar por cima Pra ver onde é que tá o Trodon Tá aqui ó Tá com a sua saúde Em 100% O resto aqui da galera Tá envenenado Mas vai demorar Até o pessoal morrer Então eles podem lutar E enfrentar Vai acabar talvez morrendo Um ou outro Por causa do Trodon Mas lembrando que Assim que o Trodon Cair Acabou Esse sangramento aqui Na verdade não é um sangramento É envenenamento Ele é muito apelão Muita gente tá falando Nos comentários Dizendo que era errôneo Dizer que era envenenamento Aqui no jogo Tá envenenamento Mas falaram que era errôneo Porque na verdade O Trodon Ele não tem veneno E sim a boca dele É tipo a boca Do dragão do Ecomodo Porque tem muita bactéria E aí acaba Infeccionando o dinossauro E ele morre Mas não deixa de ser Um envenenamento Entre aspas né Aqui no jogo Eles quiseram Deixar como envenenamento Mesmo E aqui Acabou de dormir Ah é? Caraca Eu achei que tinha morrido Mas tá dormindo Saúde tá precária O Trodon Ele acaba sendo Muito apelão Justamente por isso Ele pode morrer E o adversário Acaba morrendo De envenenamento Do mesmo Eu não sei se passa Na real Eu não fiquei esperando Isso aqui tem que ser Curado com Você usa o guarda florestal E atira nele Mas se eu atirar Com o guarda florestal Eles vão recuperar a vida Então não vale a pena Eu fazer isso Vai ser tipo Contra as regras Contra as regras Beleza O Trodon passando aqui Vamos ver Ih vai enfrentar a Echo Será? É vai enfrentar Aí ó Pelo menos já tem o adversário Vamos ver A Echo A Echo vai morrer Eu tô vendo Porque o Trodon Tá com 100% Mas galera Temos chance ainda Pra você que tá torcendo Pro time Dos Velociraptors Ou será que a Echo Vai eliminar o Trodon Caraca Imagina Não Tá 63% Ó 6% agora Ih rapaz Vamos ver Será que o Trodon Vai eliminar a Echo Eliminou a Echo Matou ela Vamos ver a eliminação Do Trodon Chega sorrateiramente E Dá um golpe de judô No dinossauro Agora eu vou retirar rapidamente Pra ele não comer E ter que enfrentar outro Outro Aí ó Beleza Enquanto isso o pessoal lá Ih galera Morreu todo mundo É galera O Trodon acabou vencendo Por causa do sangramento Do envenenamento Eu falo sangramento Por causa do The Isle Mas é envenenamento Desculpa Acabou vencendo aí Por causa do envenenamento Se a gente fosse colocar 4 contra 4 Era óbvio já Que os Velociraptors Iam vencer Então se você quiser dizer Que os Velociraptors Venceram Por causa que Se fosse numa batalha 4 contra 4 Obviamente os Velociraptors Iam vencer Mas como era 5 aqui O Trodon acabou vencendo Por causa do sangramento Ele é muito apelão O que vocês acham Em relação a tipo O Trodon O que ele deveria Deveria ser nerfado Deveriam adicionar Alguma outra coisa Tipo mais força Pra ele E aí baixar um pouco mais O envenenamento O que vocês acham Eita Ó a Blue Que caraca Que isso A Blue A Blue A Blue Não tá mais sangrando Será que eles Tem que dormir Ó Ó Que reviravolta Galera Que reviravolta Que reviravolta Caraca Velho Agora só falta Aqui ó A Charlie Se levantar Matou com pouca vida Isso não garante nada Não garante a vitória ainda Caraca Que reviravolta Na moral Agora eles tem que vencer Do Trodon Caraca Eu achei que eles não iam Se levantar Ih a Charlie Ih a Delta morreu Só tá a Charlie E a Blue Eles dois aqui Tem que recuperar a vida O mais rápido possível Pra poder enfrentar o Trodon Trodon aí Que já eliminou a Delta Vou deixar o corpo aqui Pra todos comerem Claro E o Trodon Ele tá nervosinho também Porque ele tá solitário Então galera O que vocês acham Vocês viram o que passa agora Eu não sabia disso Fui pego de surpresa Passa agora Se eles dormem Passa o envenenamento Ó Mas mesmo assim É muito apelão É muito apelão Eles tem que dormir Pra passar o envenenamento Se não dormir Parece que não passa Claro que eles são forçados A dormir né Depois Vamos ver aqui O Trodon já tá com 80% Enquanto aqui A Charlie Tá com 30% E a Blue Tá com 36% Talvez a Blue Talvez a Blue aí Consiga ele Bater De frente com o Trodon Pode não eliminá-lo Mas vai deixar ele bem ferido E aí a Charlie Elimina o Trodon Completamente Charlie que tá com 32% Agora por cento E a Blue Já tá indo pra 40% Parece que vamos ter Mais uma batalha agora A Charlie Já tá com 50% Enquanto o Trodon Tá com 97% E a Blue Acabou virando a Alpha Ela pegou da Delta Ó Vamos ver 71% E 50% Será que a Charlie Que vai eliminar aqui O Trodon Vamos ver mais de perto Ela tá com 30% Agora O Trodon já tá com Sangramento Dá pra ver ali Não com sangramento Mas tá Machucadaço E agora tá com 10% Vamos ver Botou pra correr aí E eu acho que a Charlie Dessa vez vai morrer de sangramento Mas a Blue Agora já tá com 62% E o Trodon tá com 46% Ih rapá Já deitou lá Tá morrendo E passou o sangramento Ah não Não passou Achei que tinha passado o sangramento Ah eu acho que tem um tempo E aí Depois passa o sangramento Quando eles deitam Eu acho que é tipo Uma coisa assim Olha aqui ó 7% já Será que a Blue Vai vingar todo mundo? Torçam aí nos comentários Vai Blue Será que ela vai vencer Do Trodon? Lembrando que era 5 contra 4 E eles tinham envenenamentos Mas claro né Se a gente colocasse apenas 4 Trodon Como vocês viram Eles iam ser eliminados Completamente E aí ia ser muito fácil E não ia ter graça Tá ok 70% aqui A Blue já tá Enquanto isso O outro tá com 53% Só esperar aqui Vai morrer A Charlie Coitada E a Blue A Alpha Líder aqui Como sempre Vai ter que mostrar Quem manda Pra esse Trodon Olha que reviravolta Aconteceu Nem eu imaginava Porque eu não sabia Que quando eles Dormissem Depois de um tempo Eles iam perder o sangramento E morreu de fato Aí acabou Vamos retirar O corpo E agora Na verdade Eles não morreram A gente tá levando Pra tratar A Charlie A Delta E a Echo E a Echo Foram levadas Aqui a Blue Será que vai Mordeu E a Blue Nem tomou dano Galera Nem tomou dano Nem ficou com sangramento Nada E Adeus Trodon Eliminou a Alpha Do grupo dos Velociraptors Venceu Então a gente vai ficando Pra aqui Por favor Deixa o seu likezão Porque a Blue merece Galera A Blue merece O likezão E também merece Que vocês se inscrevam No canal Tô pedindo um apelo Através da Blue Mas Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Então não esqueça De deixar o seu like E também me seguir Nas redes sociais Facebook Instagram A gente tem uma página No Facebook E também tem meu Instagram Pessoal E assim A gente termina aqui A batalha épica Com a Blue Alpha vencedora Até mais E tchau galera Não esqueça de comentar aí Os próximos gilossauros Que vocês querem ver Aqui na Batalha Jurássica Fui